Fala pessoal, começando mais um videozinho com vocês, estamos aqui no MTA, e o bagulho é o seguinte hein, eu quero ir achar uma favelinha, que eu quero ver se vocês estão precisando de aviãozinho, tá ligado? Vamos lá atrás dos caras hein, mal, quero ver o aviãozinho de alguém hein tio, o mais difícil é achar, tá ligado? Falta eu pagar a multa que eu tô de bike, tá ligado? Acho que isso ocorre, tem uma favela aqui na frente aqui ó, vou entrar naquela biqueira ali, vamos ver mano, é assim que tem que ser né tio, como é que eu vou encontrar os caras mano? Vou ter que entrar na biqueira ali e perguntar tio, cadê a favela irmão? Ah, a favela aparece quando chega perto, tá vendo que a favela é mágica? Não gosta assim velho, favelinha mágica pá, ó tá saindo uns caras ali mano, tá saindo uns caras ali tio, cuidado furar o pneu pá, vamos ver aqui, vamos ver aqui se os caras vai deixar né mano, tem que ver se tem alguém aqui, que aqueles caras saíram de bike? Ó, tem um cara ali mano, tem um cara ali, e aí irmão, e aí irmão, tranquilo? E aí irmão, ô, ô irmão, ixi, o cara ali não fala não velho, eu vou continuar subindo aqui mano, aqui é uma favela, não é favela? Aqui, vou subir, aqui também não vai ter ninguém, ó, tem cara aqui, tem cara aqui ó, e aí irmão, tranquilo? Ô meu chapa, ô meu chapa, tá aí irmão? Caralho, tá aquele carro ali, não respondeu não mano, caralho, cadê esses mano tio? Aham, favela desse tamanho, não vejo, vi duas almas só velho, não é igual passar de bike aqui com essas paradas pra cima, uma bike ali, nossa aquela é metralhadora velho, caralho, deixa ver se os caras tão aqui no finalzinho, tá não mano, cadê esses caras tio? Caralho mano, eu quero uma favelinha tio, eu quero essa favelinha muito top, iiii, iiii, aqui não passa não mano, vamos voltar, ali furou o pneu da bike, certeza velho Cara, eu tenho que entrar pra uma parada dessa aqui pra pegar uma grana mano, vai ser difícil arrumar uma grana trabalhando com um jornalzinho tio, quero fazer uns corre aqui pros caras mais, tá difícil E aí irmão, ou, vou entrar nesse bequim aqui, vamos ver se tem alguma coisa aqui, creio que não tem nada né, não tem nada, não tem nada bequim Bom, pelo menos a gente conheceu a favela dos caras aqui, não sei nem quem é que fica aqui, tá legal? Mas a gente já passou aqui por dentro, os caras não falam mano, parece que tem uma boca fechada, tipo, ó os caras aqui, ó os caras aqui Opa, irmão, ô irmão É irmão, tranquilo? Fala aí meu consagrado, o que tu quer? Então mano, vocês são da quebrada aqui do morro? Sim, vai, fala aí que arma Então, o bagulho é o seguinte, quero saber se vocês estão querendo um aviãozinho aí, mano, fazer uns corre aí, tem não? Bora lá, como é? Bora lá logo, moleque Isso aí, vou perguntar para meus caras aqui Tem não um aviãozinho não, irmão? Olha lá, os caras são tudo de Portugal, da TV, olha lá Então, olha, passa teu número aí, passa teu número aí, que já te chamo Demorou, dá um segundo Calma aí Demorou, irmão, demorou O cara passou o contato dele ali, para eu entrar em contato com ele, mano Nossa ideia, tio Nossa senhora, os caras vão ir para trás de alguém, tio Os caras estão saindo armadão aqui, ó Caralho, deixa eu sair dali, mano Deixa eu sair daqui, vou tentar achar esse cara e mandar mensagem para ele Ele falou que é um tal de Vitor Cier Ah, é um sim, né? Vou tentar achar esse cara no Twitter aqui, mano, calma aí Vitor Cier Ó, Vitor Cier Pronto Te achei, depois dá um papo aí Demorou, demorou O cara ali, já achei ele, de boa Tal de Vitor Cier, igual ele falou Entrei em contato, irmão Agora deve ter que esperar os caras, né, tio? Enquanto isso, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, né, irmão Tem que ganhar uma grana, tá ligado? O que é esse, mano, aí, tio? Vou roubar o carro do cara aí, não, seu trouxa É carona Carona, né? Aham O cara mandou mensagem Ô, irmão, irmão Você tá acusando o moleque aqui, irmão? O que é, irmão? Você tá acusando o moleque aqui? Não tô acusando nada não, tio, só tô falando Aham O que é esse cara ali? Queria alguma coisa comigo, mano? Não dá uma ideia Vixe, tiozão, sai de reta, tio Sai de reta, irmão Vou fazer papel de flanelinha aqui, hein, tio Vou cobrar uns carros aqui Se ficar parando no lugar errado, hein, irmão Vou fazer papelzinho de flanelinha, pá Os caras já sacaram, já vazaram com... Ixi, sumiu a bike Puta que pariu, mano Que porra é aquela ali, mano? Passou? Caraca, que porra é essa aqui, mano? Olha isso aqui Que que é isso aqui, mano? Esse prédio gigante, cara WTF? Sabe que isso aqui é de alguém, mano? Alguém comprou isso aqui? É coisa VIP? Sabe que tem como entrar ali dentro? Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ué, caralho Nossa senhora, que porra é essa, mano? A casa é tão foda que teleporta a pessoa, velho Estamos no futuro Deixa eu perguntar esse mano aqui Aí, irmão, tranquilo, irmão? Ô, ô, seu policial Ô, policial Ô, policial Pode me informar Que que é esse prédio aqui? Prédio? Sei não É da FDN, porra E aí, mano? Se vai andar armadão assim na frente do policial, mano? Ah, mano Tem que fazer Não é aqui, tá? Não posso fazer nada pra vocês É, não posso fazer nada Respeita o policial aí, mano Que isso, velho É soldado É, mas não pode soldado Tá ligado, mano, mas Mas guarda a arma, mano Respeita o policial aí, porra Eu só falo isso É, não posso fazer nada Alguém poderia ir me ajudando Se eu sou novo Eu acho que vocês deveriam Pelo menos guardar a arma aí, mano Só pra respeitar o cara aí, tio Não manda a arma na mão Que tem a... A FDN tá fazendo patrulha por aí E o Bop também tá fazendo patrulha Cuidado que eu vi a polícia passando ali agora, mano Cuidado aí, tá ligado? Beleza, o cara tá vendendo arma na frente do policial Beleza, aí tá Tá bem Alguém poderia estar me dando um dinheirinho Pra não começar a minha vida aqui Se eu sou mendigo Eu tenho nem chinelo pra calçar, senhor Você tem bicicleta, nem isso eu tenho, irmão Ok, quebra, mas Ah, depois eu compro Ah, é perdido Vocês são de que quebrado, irmão? Ah, não tem que quebrado, não Ah, vocês são os lobos solitários, né E aquele prédio ali é o que, irmão? Aquele prédio ali O cara falou, falou Eu não entendi Ah, é desses caras aí, né Ah, pode crer, mano Caralho Top, hein, tá Dois, se eu entrar ali Os caras não deixam nem eu sair mais, mano Ah, o outro ali também A não ser o que que tem ali, né, mano Pode crer, velho Top essa sede aí, mano Falou, mano Falou? Falou, mano Falou, falou Ah, que top, mano Tem uns caras ali, tio Ó, a gente podia tentar falar com uns caras ali, né, mano Ah, que eles tão querendo um aviãozinho aí, tá ligado? Deixa eu ver, deixa eu ver se tem alguém ali, mano Ô, irmão Ô, ô, ô Calma, calma Ô, irmão, tranquilo? Tranquilo, porque comprar mais Então, eu vou perguntar pra vocês aí, mano Não tá precisando de um aviãozinho, não Pra fazer uns bagulho louco aí, não? Tô querendo ganhar uma grana aí, velho É o que, irmão? Discord Acho que eu tenho que baixar essa porcaria no meu celular, mano Pode crer Ah, pode crer, mano Vou fazer essa parada aí, então Caralho, tio A base dos caras aqui é top, mano Olha isso, velho Oh, cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí, que aquele policial falou que vai vir um bop aqui daqui a pouco Cuidado aí, eu ouvi Então, vamos rápido aí, pra poder já vazar Tá rápido aí, mano E qual o tamanzinho do moleque? Qual o tamanzinho do moleque que sai dentro do carro achando que era alguém que ia sair do carro, mano? Meu Deus do céu, meti o carro ali, velho Mentira, nem sei se esse bop vai ir ali, tá ligado Caralho, mano, e aí, velho Aqueles caras ali falam que tem que entrar pra recrutar, tá ligado? Então já tá descartado que eu não vou entrar pra recrutar Meu negócio é RP no jogo, nada de Discord Se quiser, a gente entra por aqui, mano Caralho, mano, você conseguiu dinheiro aí dessa bike aí, mano? Eu tô ligado que você tem um carrão guardado ali atrás, mano Tá metendo o caô nos caras, hein? Esse cara estacionou a Ferrari ali atrás e tá falando que não tem dinheiro, mano Cuidado aí, hein? Se eu tivesse a Ferrari, eu vendi e dava ela pro senhor Que isso, só de crédito, tá, tio Olha o de menor aí, cuidado com o de menor aí, que gosta de pegar as bikes, cuidado Dá pra entender o que você fala não, tiozão Agora eu vim digar dinheiro aqui, ó Como é, mano? Não, eu não tô não, quem tá aquele cara lá Cuidado com esse cara de bike aí, falar que não tem dinheiro, mas tem Ferrari Cuidado Ih, tô molhando uma porrada Já era, tomou Ih, cara ainda rouba minha bicicleta Pô, aí quebrou pro seu lado agora, hein, mano O cara pegou sua bike, tio Por favor, filho Eu tenho dois filhos pra criança Ixi, calma, vai bater num cara, meu Cara foi roubado agora, mano Não sei como você tá dando ajudinha aí, qualquer molhinha te ajuda Meu irmão, só tem esse cordão aqui, cara, esse relógio, velho Não tem mais nada também, velho Nem carro eu tenho, não tenho casa, não tem Eu só tenho esse chinelo, nem tênis eu tenho, velho Já que o senhor não tem nada, vamos pedir então Mas real, real, esse ponto aqui é meu, mano Esse ponto aqui é meu de... Flanelinha, tá ligado Tô de flanelinha aqui, mano Ô senhor, senhor, encosta aqui, senhor Encosta aqui, senhor Encosta o carro aqui, senhor Encosta o carro aqui, senhor Vem, 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 vem Sai daí, irmão Vem, vem, vem Você flanelinha, vem com esse papo não, tio Já tô aqui há muito tempo, irmão Aí, irmão É dezão, é dezão, é pra tomar conta aí do bagulho disso aí, mano Dezão, dezão É cinco, é cinco, é cinco aqui, é cinco Ô, irmão, você tá estragando meu ponto aqui Tem que chamar os amigos meus ali pra te descer daquele morro ali, mano É, você acha que vai regar pra tu? Não vai regar pra tu não, mãe Aí, aí Nem conheço esses caras, já meti o caosão só na pala Ah, meu Deus do céu, irmão Qual o sentido, irmão A parada é dezão, irmão Dezão, dezão, vai ficar Ih, ih O cara tá armadão ali, mano O cara tá armadão ali, velho Dezão, 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 mano Chegou, mano Valeu, valeu, valeu A gente chegou, tá ligado Ô, tá saindo sem pagar eu, irmão Ô, tá saindo sem pagar eu Ó, os caras tá saindo sem pagar, irmão Ô, louco, tio Que isso, mano Calma, deixa a bike do cara, mano Deixa eu sair daqui de perto, tio Deixa eu sair dali, que ele já tá dando um monte de anti-RP já, né Tá aqui, tu quer, tu vai levar pro detrano, tô ligado Não, não, nega Bota o caos, pelo amor de Deus O cara tá ali pedindo dinheiro ainda, mano E aí, conseguiu pegar mais dinheiro lá? Ô, dom, me ajuda aí, por favor, se eu não conseguir mais nada Eu não tenho dinheiro não, filho Eu também não tenho dinheiro não, mano Também não tenho não, irmão Tô atrás aí de pegar uma bike aí também Não tô com dinheiro não Ué, todo mundo quer dinheiro, né, irmão Se eu for milionário aí A gente aceita, né, irmão Esse cara ali tem voz rouca Eu não entendo o que ele fala Ih, tá uma porra Tão chique de dar soco esse cara, mano Tá doido, mano Deixa eu sair desse lugar aqui, mano Ó, aqui em cima eu consigo pegar uma bike, hein, véi Tá osso, hein Deixa eu ver com o dinheiro que eu tenho Que isso, agora que eu falei que eu tô com 13 mil na mão, mano Como assim, mano Nossa, eu falei que era 10 reais O cara não passou 10 mil Nossa, esse cara aqui, mano Que passou de dinheiro, não acha, hein Será que foi ele? Eu posso falar que foi ele Do nada ele vai querer pegar o dinheiro de volta Nossa, que parada louca, mano Calma aí, eu vou guardar esse dinheiro, véi Nossa, é lá em cima na loja de carros, calma Eu sei, lá em cima tem um banco Eu vou guardar esse dinheiro, mano Cê é louca? Eu vou deixar aqui, sim Pegar uma bikezinha aqui, lógico, véi E vazar, eu vou ali em cima Vou ali em cima no banco ali E eu vou guardar esse dinheiro, mano Trezão? Caralho, mano Eu falei 10 pau O cara achou que era tipo 10 mil mesmo, mano Que isso? Quem vai cobrar 10 mil, mano? 10 reais, véi É flanelinha, não é? Eu não vou comprar a metade do carro dele, tio Que louco Deixa eu guardar aqui, mano Vamos entrar aqui no banco antes que dê merda Deixa eu guardar meu dinheirinho Tá, então a gente já tá com 18.500, mano 18.500 O mais barato que a gente viu lá era o quê? Era 25, né, a moto? A gente só tem carteira de moto Acho que a moto mais barata é 25, né? A gente chegou a ver qual carro mais barato? Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar o carro mais barato aqui, véi 12.500, o Fiat Uno Nossa, dá pra gente tirar a carteira de carro E pegar a Fiat Uno, véi Eu acho melhor a Fiat Uno, né, mano? Melhor a gente tirar a carteira de carro E pegar a Fiat Uno, cara Acho que é melhor, hein? Vou juntar mais um pouquinho pra pegar essa CG Esse CG é paia, né, mano? É outra que é caro pra caralho Acho que Fiat Uno é bom, mano É um Fiat Unozinho, tá ligado? Deixa nos comentários aí Se a gente pega a Fiat Uno ou não, mano Aí no próximo vídeo a gente já pega Tira a carteira, pega a Fiat Uno E vai de novo lá nos caras Pra ver o resultado lá do Daquela favela que a gente entrou Demorou? Se os caras vão querer nós lá Demorou? Então é o seguinte Deixa o like, compartilha Valeu, falou E até o próximo vídeo, véi Fui Tchau